Multiverso Azul 8123, a partir de agora algumas das minhas perguntas ter a ver não só com animes como também com voicemake E a minha pergunta é o seguinte, qual desses vilães citados é o mais maneiro? Pain de Naruto, Ira de Full Metal Kimi, Zeke Jäger de Shingeki no Kyojin ou Attack of Titans Gitaru ou Daki de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba Crocodile de One Piece, Broly de Dragon Ball Super, Broly de Dragon Ball Z, no caso não canônico que aparece nos filmes do Dragon Ball Z no passado Na minha opinião, mais maneiro ao Broly, mas não do Z, sim do Super Bem, qual é o animal que você mais gosta e qual animal você menos gosta? O meu animal favorito de todos os tempos, sem dúvida, são os golfinhos, até porque como não gostar de golfinhos Eles são animais muito carismáticos, inteligentes e fofos Agora o animal que eu menos gosto é um dos poucos que eu realmente não gosto, é o mosquito Porque o mosquito suga o nosso sangue, possui um som irritante e transmite várias doenças Mas ainda assim eles são importantes para o planeta, porque os mosquitos, especificamente os machos São animais polinizadores, enquanto as fêmeas sugam o sangue de pessoas e outros animais Tanto para alimentar suas larvas, quanto para elas mesmas Além de vários animais se alimentarem dos mosquitos Gosto bastante de leões, agora um animal que eu não gosto é barata O que você acha dos vilões de Jurassic Park? Em geral não doa a mínima e na maioria das vezes são antagonistas e não vilões Você se incomoda quando algum inscrito do seu canal vira inscrito do seu canal em um vídeo relativamente recente E faz um comentário em um vídeo bem mais antigo? É meio estranho para dizer o mínimo, mas incomodar não incomoda muito não Se você tivesse uma respiração de Demon Slayer, qual ela seria? E se eu tivesse uma, seria a respiração do sol, porque além dela ser a respiração mais poderosa da obra Ela também é a mais efetiva contra os onís Mas o único problema é que a respiração deve ser um pouco difícil de consegui-la Respiração do raio? Sei lá, não pensei nisso Miguelito Gobo Você ficou sabendo que vão lançar um filme de Zuzubalandia? Se sim, você vai assistir? Fiquei sabendo e eu não pretendo assistir Vinícius YG9DL O que você acha de Half-Life? Joguei muito pouco para ter alguma opinião sobre Arthur Melho 557 Por que você reduziu o número de perguntas? Porque era... Não só para não ficar em perguntas meio nada a ver Como também para não poluir o vídeo como a única pessoa Digimon do Mal 717 Você considera os personagens abaixo do Lens e por que? Shadow the Headhorn, Light Yagami, Miguel O'Hara, Homem-Area de 1999 Uma vezida de Lorax, Denai de Irmão Urso e Cebolinha Tirando Light e Agami, os outros não passam de ou antagonistas ou anti-heróis Pois em sua grande maioria, eles não são maus Apenas são uma espécie de obstáculo que não diretamente interfere ou quer ferrar com o protagonista Agora o Light não, ele quer literalmente ferrar com ele Ultra Verdadeira e Blue e New World perguntaram O que você acha do mundo Toranjo? Qual a sua opinião sobre as crianças Toranjo? Para ser sincero, eu acho bizarro as crianças Toranjo Agora o mundo Toranjo... Eu só não acompanho mesmo Sixona Qual vilão de livro é o mais cruel? Tirando o A.M., o Squat e o Juth Holden Outro vilão extremamente cruel da literatura é o Tash de As Crônicas de Narnia Porque ele é literalmente o demônio Uma criatura terrível que exige sacrifícios humanos Tudo que ele toca morre E os seus fiéis não o amam Pelo contrário, eles apenas o veneram porque temem a sua presença Miguelito Golbo Android, um dia você vai falar suas redes sociais sendo que você nunca fala ou bota na descrição Eu deveria fazer uma rede social específica para o canal Mas eu tenho uma rede social própria Que é só Instagram mesmo Guineverelendario2703 Desculpa se eu li errado O que tá achando o final de Jutsu Kaisen? Um pouco mais fraco Sukuna teve um final merecido? Hum... É... Tenho minhas dúvidas Quem vence o Anus Voltgore 100% Ou o Ben 10 de Supremacia alienígena? Eu acho que o Anus Voltgore Ryan Souza, o 7X O DCU foi bem fraco Concorda, André? Bem, é Foi bem fraco Com poucos pontos positivos Como, por exemplo, Mulher Maravilha E o primeiro Aquaman E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comente Dê o seu like Dê sugestões De que vídeos vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações E encher o like Caso gostem dos meus vídeos Então eu sou André Digo Tchau